You know, o gai... Desculpa. Eu estou falando muito inglês porque... Estou aqui em Miami, eu estou quase assim só pensando em inglês. Eu estou muito louca. Gente, amanhã é Black Friday. Ai, não acredito! Graças a Deus, eu vou deixar tudo aqui. Galera, amanhã é Black Friday e eu vou gastar muito o meu dinheiro. Você quis dizer que vai gastar o meu dinheiro, né, Jéssica? She, ela é minha assistente. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu não sou assistente dela, não. Eu sou a madre dela. A connection está péssima. Mãe, custa você falar para os meus fãs que aqui em Miami você está sendo a minha assistente, cara? Eu queria mostrar para a galera do Brasil como é que está sendo a minha vida aqui na gringa. Ah, é. Uma vida ótima, né, Jéssica? Para não dizer o contrário. Bad vibe, cara. Que isso, mãe? Olha só. Amanhã é Black Friday e pela primeira vez eu vou estar aqui nos Estados Unidos real, onde é a raiz da história e eu vou gastar muitos dólares. Como assim? Você não tem dólares? Ai, tenho sim. Os dólares que a minha mãezinha vai me dar, aquele que você esconde aqui na calcinha. Oh, amor da mamãe, você devia esquecer um pouquinho esse negócio de Black Friday, tá? Hoje é dia de ação de graças. É dia da gente receber todas as graças e não de torrar o dinheiro alheio. No caso, o meu, né? Mãe, você acha que as pessoas estão preocupadas em agradecer, receber graças? As pessoas querem torrar o dinheiro, comprar coisas. Não, senhora, todo mundo está muito preocupado, assim, hoje é um dia muito importante aqui nos States, tá? Uma data, assim, super especial e eu vou comemorar como? A altura, estou preparando um belo de um peru para os gringos que vêm hoje no Cerols. Peraí, que cheiro é esse? É o meu peru? Teimou. Não, ele não pode torrar. Não, não, meu peru não vai torrar. Eu tenho que salvar o meu peru. Eu hei de salvar o meu peru. Ai, minha mãe, perdendo a cabeça por um peru. Quem nunca, né? Você desperdiçou. Gente, acordei a cara da Sacha Meneghel, olha aqui. Com a voz da Sandy e o corpo da Graciane Barbosa. Essa tua fantasia é o quê? Olho gordo? Ferdinando, estragando a minha live, né, cara? Que live, garota? Tem ninguém te seguindo aí? Só alguns cobradores e eu, que sou generosa. Amor, tinha 50 pessoas vendo a minha live. Nossa, vai parar a internet, né? Quebrou o Instagram você. Se cuida, Beyoncé. Se cuida mesmo, tá? Você não tem noção, Ferdinando. Tem um cara, Ferdinando, chamado Bruce. Parece que ele é produtor e tá super interessado no meu talento. Bruce sou eu, gnomo. Eu que criei esse perfil fake pra stalkear meus ex. Eu não tô acreditando, Ferdinando. Porra, é por isso que eu mandei nude, visualizou e não respondeu. É isso. Sua decepção é um ótimo creme anti-rugas. Enrugada, a senhora vai ficar na hora que a senhora vira a minha lista pra Black Friday de amanhã. Já fez a tua? Óbvio que é a minha. Jesus. Ué, peruca, 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 Lady Gaga, peruca, Beyoncé, peruca, Denise, peruca, João Fonseca, peruca, peruca, peruca. Gente, só tem peruca aqui? Claro, porque essa é a lista de perucas, no caso. Porque ainda tem a lista das bijus e a lista dos consolos. Pediu pra go... Mas nada vai ser melhor do que essa roupa tochada do Michael. Gente, que porra é essa, Michael? Onde? Essa porra dessa roupa, garoto. Que porra? Ah, essa roupa aqui. Ah, isso aqui é porque eu tô entrando no personagem pra um teste, pra um filme que eu vou fazer aí de Thanksgiving. Oi? É... 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 Dia de ação de graças em inglês. Não. É... 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 Praticamente o que eu falei, né? Só mudou o acento.